O site Por Dentro da Política destaca uma notícia absurda. Rússia decide invadir Ucrânia e coloca forças armadas em alerta. Confira os detalhes. Decisão já teria sido comunicada às forças armadas russas, segundo o relato da rede pública americana BBC News. Cidadãos americanos têm 48 horas para deixar a Ucrânia ou não serão resgatados por nossos militares, advertiu Jack Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Sullivan afirmou que o presidente russo Vladimir Putin poderá invadir a Ucrânia com bombardeios e mísseis a qualquer momento. Orientamos todos os cidadãos americanos para deixar a Ucrânia imediatamente, disse Sullivan. De acordo com o governo norte-americano, o risco atual é alto o suficiente e a ameaça é iminente. Quem permanecer na Ucrânia estará assumindo riscos e poderá não ter outra oportunidade de deixar o país. Os Estados Unidos estão enviando, nesta sexta-feira, dia 11 de fevereiro, 3 mil soldados para a Polônia, com o objetivo de apoiar as forças da OTAN. Outros 8.500 soldados já estão em solo polonês. Vladimir Putin acumulou tropas na fronteira ucraniana. O número estimado de soldados russos no local pode chegar a 100.000. Depois de meses de reforço militar, a Rússia decidiu invadir a Ucrânia e fará seus ataques na próxima semana. Sullivan destacou que a invasão poderá ocorrer antes do término das Olimpíadas de Pequim, marcado para o próximo dia 20. Não estamos dizendo que o presidente Putin tomou uma decisão final, mas não podemos arriscar. Não dá para prever a data e a hora exata dos ataques, mas todos os fatos indicam que haverá uma invasão. acrescentou que a estratégia de Putin inclui bombardeios, ataques com mísseis e um possível fechamento de vias aéreas, ferroviárias e rodovias. O presidente John Biden se encontrou virtualmente com o primeiro-ministro Justin Trudeau do Canadá e Boris Johnson do Reino Unido para informá-los sobre os acontecimentos. Um repórter dos Estados Unidos publicou a seguinte frase no Twitter. autoridades americanas antecipam uma campanha horrível e sangrenta que começa com dois dias de bombardeios aéreo e guerra eletrônica, seguida de uma invasão e uma provável mudança de governo na Ucrânia. O Reino Unido também aconselhou seus cidadãos a saírem imediatamente da Ucrânia, enquanto os voos comerciais estiverem disponíveis. Anthony Blake, secretário de Estado dos Estados Unidos, informou que existem sinais muito preocupantes da escala russa. E você, acredita na invasão? Será que teremos guerra? Deixa aí seu comentário. Ainda o nosso canal não está certo disso. Vamos aguardar. Mas o perigo aumentou muito.